A Sincrofisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Um acidente envolvendo três caminhões na BR-116 próxima à estrada de acesso a Sertão Santana deixou pelo menos um ferido. O condutor de um dos caminhões ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado pelos bombeiros e equipes de resgate. Segundo informações, um caminhão que não se envolveu no acidente freou sobre a pista para acessar uma estrada e acabou causando a colisão dos outros três caminhões. Dois deles prestam serviço para a empresa Brasília Guaíba, que faz a obra de restauração da ERS 717 e 715 em Tapes e Sentinela do Sul. A vítima foi removida para o Hospital de Guaíba pela equipe do SAMU de Tapes.